A portuguesa deve ter um reforço muito importante para a partida diante do Penapolense neste sábado pela disputa da Série 2 do Campeonato Paulista. E você quer saber quem é? Então acompanha este vídeo até o fim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Boletim Netlusa, edição do dia 21 de fevereiro de 2020. E agora com um cenário diferente, é temporário, estou aqui no interior passando férias com a família, mas não vamos deixar de divulgar o nosso Boletim Netlusa. Então não esqueça de se inscrever e deixar o like para fazer parte da família Netlusa você também. Agora vamos diretamente com as notícias. A Federação Paulista de Futebol reuniu todos os clubes participantes do Campeonato Paulista de Futebol Feminino para o Conselho Arbitral da Competição. O torneio repetirá o formato de disputa da Série 2 do Campeonato Paulista, com 16 times participantes em jogo de turno único. Os melhores oito irão ser classificados para o mata-mata e em caso de empate as partidas irão para as penalidades. A portuguesa foi representada pelo técnico Prisco Palumbo, técnico da equipe feminina da Rubro Verde. Deixamos aqui a nossa boa sorte para a equipe Rubro Verde nessa competição. A Lusa, que tem uma boa história no futebol feminino, foi campeã do Campeonato Brasileiro em 1999 e também, até recentemente, teve algumas das principais atletas da disputa que representaram a nossa querida seleção brasileira. A portuguesa volta a campo na disputa do Paulistão de Beach Soccer nesta sexta-feira, às duas da tarde, diante do Aldax. A Lusa, que vem de uma vitória na estreia e uma derrota para o Santos por 8x5 na Praia do Onzaga, lá em Santos, precisa vencer o Aldax para poder garantir a classificação para a próxima fase da competição. A portuguesa que tem essa nova modalidade, o Beach Soccer, que é também conhecido como futebol de praia, o torneio está sendo realizado na cidade de Santos, na Baixada Santista. Então, se você estiver em Santos hoje, não perca tempo, hoje, digo, na divulgação deste vídeo, não perca tempo, vai lá, apoie a nossa equipe de Beach Soccer da portuguesa em busca de mais um resultado positivo. A Lusa que soma dois pontos com a vitória e a derrota e precisa vencer para garantir a classificação para a próxima fase da competição. Agora vamos para São Paulo, onde Gedra Guarda-Chuva irá divulgar mais sobre a previsão do tempo para a partida entre Portuguesa e Penapolense. E aí, Guarda-Chuva, vai chover ou vai fazer sol lá em Penápolis? Por que eu tenho que gravar esse quadro aqui enquanto o Cristian está lá viajando? Era para eu estar na viagem também. Para te reclamar! Para você, torcedor da portuguesa que espera sol no dia do Jogo da Lusa, errou! Vai chover! Vai chover muito, muito mesmo! A expectativa é que chegue até os 28 graus e na hora do jogo vai ter esses 28 graus de máxima com mínimas de 26. Então leva o Guarda-Chuva, a capa e o copo para beber água. A gente só torce para que o jogo não seja chato! Vamos, Lusa! Vamos ganhar esse jogo de novo, pô! Agora vamos para um assunto bem sério. Uma fake news foi divulgada no início dessa semana que afirmaria que o ex-jogador e ídolo da portuguesa Capitão, também com passagens por Grêmio e São Paulo, havia falecido em decorrência de um acidente de carro. A notícia assustou toda a torcida lusitana que compartilhou a informação em grupos de WhatsApp. Contudo, o Net Lusa entrou em contato com um atleta que afirmou que isso não passa de uma fake news, que está tudo bem com ele e a família dele e ele até se assustou com a situação, pois na hora ele estava na igreja com a sua família no momento que foi veiculado e divulgada essa fake news. Vale lembrar que é muito importante, pessoal. Fake news é crime. Se você não tem certeza de uma informação, não divulgue. Repasse para veículos de informação, como no caso foi para o Net Lusa, que iremos apurar e divulgar para vocês as informações com veracidade. Grupos de WhatsApp não são com fontes confiáveis, deve ser tratado com o máximo de cautela e atenção. Então, se não tem uma fonte confiável, suspeite e procure profissionais que possam fazer a apuração dessa notícia para você. O volante William Agrão, que passou pela Portuguesa em 2014 e foi anunciado nesta semana com o atacante Cauê como um dos reforços da Lusa para a disputa da Série 2 do Paulista, pode ser uma das novidades na partida diante do penapulense. O atleta teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, o BID da CBF. Com o nome já inscrito, quer dizer que o atleta está regularizado e pode vestir a camisa da Portuguesa diante da equipe de Penápolis. Contudo, a tendência é que o atleta comece no banco de reservas, já que ele foi um dos reforços que foi anunciado no início desta semana. E o atleta Kaique, que é o seu, no caso, o atleta que disputa a posição com o William Agrão, é o atual titular da vaga na Rubro Verde. Fiquemos no aguardo e na torcida também para que o atacante Cauê seja regularizado a tempo e que a Portuguesa faça um excelente resultado lá em Penápolis. Antes de encerrarmos o nosso Boletim Atilusa, vamos para o quadro preferido da torcida, que é o Salve Torcedor. Ó, o pessoal aqui já está querendo também participar do Salve, hein? Então, antes de iniciarmos, o Salve Torcedor é muito importante. Só deixa aqui um comentário no nosso próximo Boletim, deixamos um Salve todo especial para você. E o Salve Torcedor desta sexta-feira, todo especial no dia 21 de fevereiro de 2020, vai para Regina Valentim, Fernando Frias, Marco Antônio Pinto Dias, Tatu da Vila 1 da Praia Grande em São Paulo, Luiz Pina, Muca Filho, Celso Diniz da Vila Azelina. Celso, vou querer saber daquela história, hein, que você comentou nos comentários. Comentou nos comentários. E Anderson Laranja. Muito obrigado a todos vocês que mandaram aqui para a mensagem no Salve Torcedor e a você que acompanha o Netlusa. E chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Boletim Netlusa. Temos um encontro marcado nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2020. Então, torcida, 23 não, 24 de fevereiro. A gente acaba se perdendo nas datas. Então, antes, só um recado muito importante para você. Se inscreva no canal, a gente vai ter a transmissão do jogo, claro, transmissão via áudio com Gomão Ribeiro, Guilherme Assunção e Lucas Ventura. Mais uma novidade que o Netlusa tem preparado com muito carinho para você. Estamos com novos programas, o Salve Padrinho de Teres. Estamos com o programa de segunda a sexta, sempre divulgando informações da portuguesa, buscando interatividade, entretenimento e mostrando uma linguagem de torcedor para torcedor. Então, por favor, galera, divulguem. Seja um padrinho e faça parte da família Netlusa você também. Forte abraço, galera. Um excelente final de semana. Boa sorte para a nossa Lusa e um excelente carnaval. Tchau, tchau. 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 Tchau.